Vivo triste procurando Onde está a inspiração Se alguém a levou e levou a junto foi meu coração Foi com ela a alegria que eu senti ao despertar O luar já não tem adolescente Que me fazia sonhar Nem o perfume das flores não me faz embriagar Quem me faz alegre cantar Quem sabe se a saudade Madrasta do coração Em me ver assim tão triste Encontre você Minha esperança Essa não se acompanha no outro tempo Meu Deus do céu! Obrigado! 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 Obrigado!